Ô mulher então me escuta Vem com a bunda Quem tá falando é o Ramon, mulherada tá maluca Vem com a bunda Quem tá falando é o Ramon, mulherada tá maluca Quem tá falando é o Ramon, mulherada tá maluca Vem com a bunda Vem com a bunda Ela é novinha mas aguenta é só ensinar o procedimento Em Pina Buda faz o movimento É só ensinar o procedimento Ô mulher então me escuta Ô mulher então me escuta Vem com a bunda 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 Quem tá falando é o Ramon, mulherada tá maluca Vem com a bunda 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 Vem, vem, vem com a bunda, vem com a bunda, vem, vem Ela é novinha, mas aguenta, é só ensinar o procedimento Empina Buda faz um movimento 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 É só ensinar o procedimento Empina Buda faz um movimento